Aí tu entra, aí dá embaixo, vender, tem o nome de vender, aí tu vende, aí tu ganha um milhão. Ó, tu tá no jogo já de novo. Já iniciou a live? Ah pá, tá molinho. Já tá do ponto, né? Tô. É só como é que é o esquema de tocar os carros da rua, né? Não. Vai pegar esse carro e vai tocar pelos carros que estão na garagem da rua, tá ligado, né? Substituir. Como eu fiz ontem. Certo, e senhor? Tu tá ligado que tem uma setinha, uma setinha. Tô ligado, tô ligado. E aí depois? Aí depois tu vai sair, tu vai ficar e sair. Qual carro? Agora entra aí, entra no banco. Ai, eu mei. Espera, deixa eu entrar também. Agora entra aí. Deixa eu te dar atualizado aqui, que tá aparecendo o chat da galera ali não. Ah, porque a galera não chegou ainda. Agora eu substevi um carro da rua. Por aqueles que me deu ontem, né? Ah, então eu lembro lá. Ah, aqueles que tu botou na garagem de rua, pô, né? Os que eu te dei ontem não. Tô ligado, senhor. É o mesmo lá. Eu toco por esse primeiro, o primeiro aqui, ó. Primeiro, esse emprata. O Washington. Pra tocar pelo Washington. Agora pega esse carro aí, cheio de espinho, e sai com ele aqui pra fora. Ah, tá. Aí eu tenho que pegar ele. Aí ele mandou, né? Ele de novo e sai pra fora. É uma peneira de mel, ó. Eu vou sair pra cá. Ó, eu venho onde eu tô, venho onde eu tô aqui. Agora sai do banco, que eu vou te levar lá e tu vem também. O que é que é que? O que é que é que você tem do interpolamento? O que é que? O que é que eu quero ir lá em cima? O que é que? O que? Não, eu tô a terra. você vai entrar ali dentro do teu carro e vai vender aperta na prisão vender aonde é que eu entro aqui é? nessa garagem nesse azul? entra ai e abre essa porta ai isso entra ai entra pô tô entrando moço que agonia pode fazer opção ai começa com V vender vende o carro tenta ai depois de eu clicar em vender selecionar aperta enter vender veículo um milhão? é um milhão vende caraca pe indication perdeu ? entendo isso moleque pede vão te dar ai posso comprar may que eu quiser agora pode comprar o que tu quiser agora pode ter no camarieきo Opa! E aí, Maicon? Boa noite, Maicon. Boa noite, tu. Você tá me ignorando? Não, moço, ignora não. Eu tô ligado aqui na oficina. Entra aqui, entra em cá. Ignora não, esquente não. Entra em cá. A gente vai lá de novo em casa. Por que que tá aqui lá? Porque aqui começa a esquina. Ah, não pode ser o direto aqui não, né? Não, tu tem que entrar primeiro pra salvar e depois vem aqui. Apareceu o nome de João que tá usado aí. Porque eu tô lá marcando o mapa, pô. Ah, e aí Cleit, fora Cleit. É jeito normal ou voando? Vai voando. Pois tá aí. Óbvio que vale, né? Deixa meu carro aí, deixa meu carro aí, deixa meu carro. Esse carro aqui não é teu não pegou. Eu vou te explorar um pra tu, peraí. Como é, rapaz? Esse carro não é meu não? Não, tu já tem um ali na garagem, não sei. Mas, senhora, não te ir, senhora. Não te ir. Opa, foi mais. Tu tá ali no morro não, né? Não chama a polícia não. E aí? E aí, Maico? Oi, Maico. Oi, Maico. Vou encher minha garagem de carro, Maico. Vou encher minha garagem de carro, Maico. E a polícia se vê na armada e não reage, não? Não. Não, porque eu tô sempre por isso. Que dia não se pode jogar, Cleiton? Sai de perto aí, sai de perto aí. Sai de perto. Sai de perto dos carros. Rapaz. Sai de perto. É, sai, moço. Sai de perto. Sai de perto. É, sai, moço. Sai. Sai de perto. É, sai, moço. Dá um tiro. Não chama a polícia. Eu não. Meu comandador entra doido, peraí. Não entra agora. O meu comandador entra doido, peraí. Não entra agora. O meu comandador entra doido, peraí. Vou te dar uns quatro milhão aqui lá. Polícia não tá pra eliminar, polícia. É bombeiro. Entra aí agora. Entra aí. Entra. Eita. Oxe. Como esse... Plenal amassou você? Como? Como se... Plenal amassou? Quatro milhão não é no canto. É no lado, não é na frente não, doido. Já tá, sei. A farinha de pulo acabou. Já tem um pouquinho ainda, Cecília. Vou pegar ali, ah, já. Entra aí. Entra aí. Na porta, na porta. Entra no de spin, não é? Na porta. O de spin, tu morre. E se denota, tem spin? Tem mesmo. Agora entra no carro aí. Eu vou lá. Agora entra na garagem. Substitui e penetre o carro cinza. O primeiro da lista. E aí, Cleit? Substitui o carro da rua. que eu vou subir na da errado vai dar um e eu não tenho capacidade de destruir mais tenhamos oi e muito e tem uns três ainda tá demorando mais que o normal a linha de pub é top é Cecília eu falei que ia dar erro que não tem mais carro para substituir pô Oxi e cadê aquele monte de carro se eu tinha substituído quatro ou outro e tu tô no menu aqui não sei o que é no que é essa sacudir na câmera eu tenho que ter que substituir de novo buscar como é que sai daqui agora eu acho que o café perdeu a luta contra dor de cabeça e que te ou vem 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 entra de novo vou te mandar um convite tá carregando quando carregar tu eu falo que eu te mando um convite eu não gosto de café não vai e aí Cecília tô me chamando de kit kit direto Cecília pode negócio desse tratando com o nome da kit rapá tô na cidade aí daí Cecília e aí tu ainda tá no online ainda? tu tá entrando online agora então por isso em cima na cidade tá baixando a hora abaixar agora eita vai cair vai cair eita e aí é vou colocar história mais com café, mas não gosto de café, né? Já pode mandar convite? Pode. Fizero, zero convite, aceitei. Plenal, apareceu que não tem, plenal de biquíni está lhe convidando para a sala, e, e. Era para aparecer um percebimento, ó. Fio dental. Ah, fio dental de biquíni não. Eu sabia que tava errado. Eu, perdão, pensamento, tá errado. O que eu não falo aí, rapaz? Fala aí. O que é que eu pensei? Eu achei que não falo, não falo aí, não. Eu faço, pô, mas sem tá no discórdia, sem nada. Puxa, tem discórdia, não sei lá, não. O meu Deus do céu, a gente esqueceu. É verdade. Aí também até a questão que se for assim, o pessoal não vai me ouvir também, né? É. Esqueceu? O celular queimou, rapaz, quase, por causa de liga que eu tô sentindo, sei lá. Você nem quer WhatsApp, nem nada. Eu vou vir pra cá agora. Posso entrar no carro? Agora não, peraí. É, aqui o tiramento, né, Cecília? Tá comandado, tu entra. E aí, véi, se chama, tem que fazer aqueles que o shopping faz e o lipão. Não, você fez essas coisas aí, não. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. No outro lado? Ah, tá lá. Aqui, ó. Eu só tava vendo esse carro aqui. Poxa. Não é pra ficar nos espinhos, meu Deus. Eu não vejo esses espinhos, rapaz. Não, safado tá errado. Aí, o treinão lhe amassou, aí amassa outro treinão. Pensa na porta, mano. Sem tocar nos espinhos, pelo amor de Deus. Deve ser porque ele fica renderizando e demora pra aparecer de novo. Pagou, não. Deixa eu ver aqui. Aqui pra mim ela tá aparecendo, viu? Porém, pra vocês ele vai demorar um pouquinho, talvez. O que você tá fazendo? A gente vai em nenhum lugar vender o carro. Olha a limbozinha da Kit, rosinha, ó. É isso, hein? Pagão, tira esse porro. Vai aparecer pra você, Cacera. Pois é, ele fica bugando aí. Sai do meu carro agora. agora entra e vai vender de novo, e não aponte essa arma para mim não tá fechado, deu certo, ah porque tu tem que estar na garagem eu tinha que ter ido lá e trocar o carro, velho sai daí, sai daí, sai daí tinha que ter ido, ah esqueceu, perdão isso, entra ele em carreira, entra de novo o pessoal está dormindo, Michael como é que o rapaz teleporta rápido desse jeito? aí eu vou falar o seguinte, pega um carro da rua aí e bota na garagem porque não vai dar erro, de novo pega um carro da rua aí vê se vê alguém né eu vou te ajudar, pega um velho, tem uma eu não, Não! Não! Ah! F***er, f***! Peguei! Só vou ir pra cá. Entra na tua garagem aí. Vai dar erro de novo. Não vai substituir. Vai dar erro. Pois é, Sissi. Deu certo, não? Eu vou tirar um daquele lá. Não, pô. Esse aqui é porque não dá mesmo. Esses carros não dá. Tem uns que não dá, não. Ah, mas deixa eu ver aqui. Tem que pegar outro carro aqui, peraí. Na verdade, tem, é... Reversa. Porque ele queria uma sala, né, Reversa? Tem um monte de carro aqui, é... Não pode trocar todos os carros não, ó. Vem aqui, peguei um aqui. Peguei um aqui. Não, tem que pegar esse aqui, ó. Deixa esse aí dentro lá, pô. Entra de novo e pega esse aqui, ó. Tá. É porque é assim, galera. A gente queria uma sala, conforme um convite pro outro. Aí fica... De play real, é só nós dois, entendeu? Os outros... A gente foi pro público e é muita maluco. Mas daí não irá andar com essa... Tipo, pegar esse dinheiro aqui e comprar umas arrapando e ir lá no público. Ah, boa. Do que tu quiser fazer, se tu quiser, o dinheiro é teu. Agora, pera esse carro aí, ó. Caramba, tá dando lag aqui, ó. El människor aqui tem assunto também. E por lá, eles batom. Tá. E aí do meio aí? Issa de certo e pega outro pra entrar de novo. Caraca, vai, que leg é esse? Não gostei. Beleza, agora eu saio e pego a troca, né? É, mas isso, vai sair sem o carro. Então vai sair sem o carro. Tá isso, bora pegar um, depois pegar umas armas e sair atirando por aí. Entendi com esse aí também. Caraca, olha o peso. O peso de que, gente? O jogo tá pesando. O meu tá rodando ali? Deixa eu ver o que que tá pegando aqui, cara. Ah, a resolução aqui não tá ok, ué. Tem uma resolução errada, peraí. Eu acho que eu não consigo. Não, não, não. A resolução ficou errada aqui. Eu só falo o que eu falei, porra. Aperta o coisa e a tela te caixa. Aperta o Enter e o coisa. Se esqueceu? É o Alt, Alt, E, né? Alt, E. Aperta o Enter e a tela cheia. já apertei tu tá chegando? não tá não ele tá ficando um quadradinho aqui eita moço tô ligado com a imagem da pessoa mas ela não consegue ficar fazendo esse teleporte igual acho que é rápido então vocês estão por fora você tá ligado nossa é uma hack aqui eu sou hack do bem aqui pra ajudar os amigos ó uma coisa que eu tô botando 1600 tem as aulas no meu monitor aí tem selecionar e aplicar modificações aplicando modificações né só assim assim aí 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 de volta aí de volta diz que a memória tá cheia então bota normal só bota igual ontem aperta conta e aperta enter e aperta normal aí cb que eu tô fazendo não olha aí que tá aqui olha aí que tá aqui aí 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 e aí e aí já 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 tá cheia aí dentro da tudo tudo cheio não vou ter uma vaga não faz a troca tem mais é só fazer a troca agora é só fazer a troca e aí entra nesse cara entra nesse carro aqui ó e aí rapaz pode que a gente tava dormindo acordou a boca olha olha eu te mandei lá no chat moço diz que tá acontecendo o que é que tá acontecendo eu não vi não entra no carro moço qual carro rapaz esse carro que tá na frente aqui doido e o que é que tá acontecendo evesse oxi vai entrar na garagem agora para substituir o que é evesse o que é que eu vou voltar aqui eu tenho que molhar mensagem eu estou ligado como é mais a pessoa que ele não é direito eu já vi pode dar problema né pode dar problema né pode dar problema de que eu vou dar memória diz que tá cheia é é tu tá com a imagem cheia tem coisa na resolução que o teu pc aguente pô e como é que eu limpo essa memória como é que eu faço para limpar esse negócio eu acho que você 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 vai ter que sair do jogo mas ele limpa a memória né pode ele botar a configuração do teu pc é boa noite eu acho que para limpar assim você abre a torneira lá do tanque e coloca lá dentro daí você lava com uma escova de roupa é melhor para limpar aham vixi não não sai agora não primeiro salva esse carro e primeiro salva esse carro e depois tu sai boa noite boa noite como é que vai vou bem não tô mais com sono acabou sono acabou sono vai para substituir um carro da rua que tu pegou não tá acessível ele dormiu dormiu deixa eu liso não é os carros da rua tô ligado beleza 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 eu falei que eu ia dormir ontem na live mano eu tava cansado vai lá e pega o carro vai lá gastar ele ó qual é o finis que eu pegar mas tá ali doido o espinho ah quer que eu pego o espinho ah eu vou correr é para tu vender doidão rapaz deixa eu responder a pergunta do Everaldo do Everaldo Everaldo meu pc é um meu processador é um zil ele é o s5 26 26 20 aí não fuleiro o 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 você ganha dinheiro eu tô vendo é o carro é meu nesse chazão chazão é uma onda é agora vai vender agora e se eu quiser vender me diga esse é assim dinheiro E aí e aí e aí e aí E aí e aí é versus já já vou fazer esse hoje cadê o alpeço a opção de vender tem não é com certo meio carro meu conserto o carro depois do 20 até não botou lá estaria e acerta e vende lá embaixo vendeu o carro lá embaixo então não conserto para reparar tudo de novo tem sim pô só tu entrar é o primeiro que aparece e já vendeu não você tá querendo consertar o primeiro que aparece é o primeiro que aparece não temos e as categorias de para-choque e aí 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 o cara tá consertado é e aí você tá tá com ele manda vem entender que tu não entra na oficina e aí e aí e aí e aí e na frente não é na quinta na oficina para isso o quê o único de uma opção aqui só de ó ó já me vou de novo lá vai ó a pessoa era isso deixa carregar e pronto não pode ser para vender e as as categorias de motor buzinhos com aceleração não tem para vender conserto velho conserto a água vender tava lá embaixo é caro o meu dia do céu velho tem que passar o negócio para baixo e velho por que que eu só tenho consenso de bater lá mas para aí porque tem que consertar o carro e aí agora sim aí ele mandou né aí ele mandou eu vou mandar o foto dele aí fez o pico da venda é o pico diabo de pica tá me respeita rapaz e deu conta esse carro aí é isso aí eu não olho para esses dinheiros assim pouco não essa vez e se vende não faz cor o país que era que não quer que eu era que não ia ter bala Oi boa noite é a última venda é boa noite Cecília boa noite rvs que eu sou rica esse biquíni aí eu dá um tiro aqui é que tu não morre é a polícia o pé na mão no pé que na mão no pé e rapaz tem uma arma mas não preciso comprar lá preciso comprar munição que deu de doar bem e eu amo aí é que a metralhadora tá 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 o atorzinho Cecília tá lhe dando boa noite eu vi ali o que eu sou da boa noite para ela vai que eu durmo de novo pelo meu já de boa noite já é boa noite aí o que eu vi que só não tá restaurado o que foi por não mas sem querer sem querer sem querer que dá lá mas perdeu o poder errado meu deus do céu sei que ele sabe as coisas é na tua garagem né tem carro ainda e muito só que tem só para garantir pega esse aqui ó entra aí na tua garagem para não dar aquele véu de novo entra pois entra não desce aí é entra aí entra aí entra lá se pedir para substituir tu deixa porque a taxa é bem o que que aparece aí aparece o que nada Então acabei Não dá para entrar com os carros Pega o melhor Nossa senhora, o cara está caputando o carro Aí pega você Aí vem que aparece Agora foi Não pediu para substituir não? Ainda não Só continua carregando lá Mas pediu para substituir ou não? Ainda não Agora vai Ah, pediu não É porque Aquele carro não pode ser armazenado Aí vem essa da parada Agora Agora eu vou pegar outro que é para garantir Sai da ilha da garagem Se senhor, quer dizer, se senhora Agora Entra nesse carro aqui Entra no tua garagem Pedir para substituir, não entra nem não, tu sai Certo Entra aí Sim, tá de boa Fica Pede para substituir e tudo É que É que tu É que tu Não é tu da né Beleza Pedir para substituir? Então não entra não, porque já tá cheio. Fica aí agora, vou te dar o carro agora. Não acomoda tu entrar, tu ainda. Pera aí, agora não. Você foi dormir por quê? Então a cabeça é ruim. Tá bom, vai dormir. Descansa essa cabeça, tá muito tempo olhando o celular. Vamos lá. Black Man, quantos GTA tem que ter? Entra aí, entra aí. O GTA é 6 GB, amigão. Seja bem-vindo ao canal e bem-vindo à live. Não entra nos spin não. Eu tava chegando correndo. É 6 GB não, é 100 GB não. 110. 110 GB, viu Black? Aguenta no bloco do motorista. E agora... Espera, espera entrar. Boa noite, Cecília. Boa noite. Substitui pelo carro que tu botou na garagem aí. Sim senhora, sim senhor. Aí porra, substitui e sai novamente. A gente vai dar os tiros agora. Agora vai dar o tiro? Passa o tiro? Passa o tiro? Sim, agora ele mandou, né? Isso, agora é isso. Agora vai dar o tiro de volta e vamos vender lá na policia. Acabei de botar, rapaz. Aqui é o famoso S2. Tô quieto. Na live aqui tô jogando testes na minha parede do jogo. Beleza, Mike, relaxe. Eu demorei muito tempo no sol e a cabeça ficou quieta. No sol? Posso sair de experimentar isso daí. Mas temos de mandar incêndo os carros da rede, rapaz. Não é assim não. Eita agora. É não, tô zé. E se separa com o Shazam? É, tô zé. Shazam. Esse carro do... Ah, tá? Ó. Tem o que tem mudança. Amor de Deus, entra e vende. Lá embaixo a opção. Não atira então ele pra vida. Não vai abrir mais não? Chama a polícia. Chama não. Mas tá ouvindo a sirene. Então, meu Deus do céu. Tem cara que não vai abrir. Se eu chamar a polícia, sai do carro. Acho que não foi ele não. Foi eu não. Entra no carro de novo, né? Banco passageiro. Oh, meu Deus do céu. Tem que despistar. Vai também. A gente tem que despistar a polícia também. Tá querendo entrar lá? Pode ir. Hum. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Cecília. Eu quero ele não pegar aqui? Eu quero ver a polícia pegar aqui. Na polícia, eu não pego. E aí, já disse que você já viu. Já... Eu fazia assim com o PS3, o meu. Eu e tal, né? vai ver se falou que ia chegar aqui é ver se nem ver agora vai vender lá a passar da primeiro a sua tarde na rua nessa tem que consertar primeiro para fazer aqui é meia a lei esse negócio aí vem o que é mas não tem o nome com certo e eu vou ver primeiro aí devagar para ver se você acha a prevenção e perder roubo é ver pinturas ele vai vender para vender então se apareceu vender já põe para vender e deu conta aí milhão bye bye tchau 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 boa noite boa noite dá para Maria Clara também e aí tu já tá eu consigo ver tudo que tu já tá com 2 milhão e umas quebradas e consegue me dar uma roupa bacana não opa não o que gostou do que vai achar que são as caras do Bahia é percebendo que as caras é loja e achou eu e aí tá dando vai amiguinha ali acho que é para você aí penal tá vindo de biquíni ó Cecília agora 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 eu quero um carro eu quero um carro eu quero um carro eu quero um carro eu te dou um carro não te dou uma moto homem eu pego a bala não tô blindado não tá bom eu vou te dar um carro aqui que é é imortal também ele mandou né espera aí rapido a gente só acha aqui o bebê não é um negócio que tá em inglês espera aí que o bebê que eu bebi ontem éAndros para mim eu Zoo Olhar eu mesmo não tava como se fosse boleto do mundo todo desse momento que até eu fazer isso que me dá só tem que ter uma boa 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 e aí Amém. Pronto, reciclado. Cadê? Peraí que eu fui pegar uma farinha ali rapaz. Ré agora a gente estava prateado. Pronto, segura agora e agora e agora e. Ah rapaz, vai à festa aí. Ai, entra aí pô. Fala o que tu quiser ir, é imortal isso, pode ir, fala o que tu quiser, matar todo mundo, a polícia, os bombeiros, os ciaçais, todo mundo aí. Fala o que tu não morre. No online a gente consegue usar esse hack aí, consegue? Eu já estou no online, nós já estamos no online doido. Não, você está com todo mundo? Ah, eu consigo usar esse game em qualquer lugar daí. Eu estou aqui na sessão privada, porque na sessão privada não é muito bagunçado. Enquanto final matamos os outros aí se divertindo, eu vou ali fazer um café também, beleza? Beleza, estou no café aqui. Certeza que os homens vão chegar aqui com a onda. Rapaz, que chegar tu mata, isso é imbrindado, tu não morre nunca não. Gil как oце. Manchester está hito uma aprisionada na sessão privada nem 2,5 mil celular porque não tinha conta da sala na sessão privada, semplace de tudo. Não temos umtitulado либо de internet. Talvez não tenha contato da sala na sessão privada. Falha esta sessão privada também, tá se divertindo. Eu quero café E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legal é que mostra os cara caíram Só dizer Ué tô escutando aqui Acho que eu baixei de baixo Acho que eu baixei de baixo Ah tá Ah tá, é que eu tô comércio o fone aqui, calma aí O que foi que aconteceu? Que saiu a... A espuminha do microfone aqui dentro da orelha Tá com a penal? O que aconteceu? Não tá mal no jogo Eu não tô mais, tô Tá Oxe, diabo, oxe, oxe Aí Então é que... É que eu tô com o fone Sim, tá aqui Você falou que dá bastante tiro aí, dá pra ver uns caras caindo Isso E o helicóptero já tá atirando no helicóptero, porque eles caem O helicóptero também Eu não consegui atirar do helicóptero É só botar o mouse pra cima Bota o mouse pra cima que ele atira Só que não deu água, né E aí É, ele tá 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 Tchau! Você sabe como é que limpa a memória do Gita Sato? Não sei, não lembro agora Tchau! 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 Tia. Tia. Cuarta! Tia. Se eu quiser te achar, só um eu e o Harkin de instituição E como a gente não é que ela é que eu sei se blindado aqui tem aonde lá no geral lá no geral tem que que aí bora lá Eu vou mudar de sessão e te chamo, beleza? Beleza Vou botar uma sessão pública Vou matar os outros nessa parte Eu não Então a gente vai matar os outros Vou sair daqui na sessão pública e te chamo Vamos ver daqui Eu vou tirar daqui Se você rica Vamos ver daqui Estamos filmando Vamos ver daqui Isso não tem que chegar Vamos ver daqui 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Achei um cara hack igual eu aqui que não mora Só que eu expulsei ele da sessã, eu expulsei ele pelo mod Eu ia te atirar Tem dois cara ali na frente Aqui na frente tem dois cara Cadê? Na frente só abri o mapa Vamos ver se é esse mapa pequenininho aqui Ali eu vi a bolinha Matei o dois Matei o dois Matei o dois Já vai lá é maico, valeu maico boa noite ai Ele pode se blindar agora, fique aí certo Valeu maico, valeu Tá lá na frente os dois, vai lá vai lá vai lá Foi eu Acertei? Eu matei ele Tem dois aqui na frente Tem dois aqui na frente O que é o cara? O cara tá te animando igual um doido aqui Ah tu matou um Eu vi tu matando um Eu vi tu matando um Eu vi O cara me escolhido matou um cara Apareceu? Apareceu 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 Não Apareceu Apareceu Não No mapa Meu é Rosinha Até meu amigo Tá diferente Quando a pessoa é amigo Fica rosinha Ou então azul Se isso fica normal Como você é meu amigo Fica azul ou rosinha Meu filho de fomei, fui de sacada E aí Tô aqui matando Tá no finalzinho da live veja Nada Tá no finalzinho da live veja Nada Tá no finalzinho da live veja É o GTA Pra amanhã ela vai tentar o que E aí, irmã, e aí, irmã, e aí, irmã Se não morrer do mundo Estou passando a roda, geral Não tem mais ninguém Tu tá cego ainda, a gente pensou no mapa, não Deu tudo puto comigo, velho Não, mas tá longe Eu não sabia, tá, não Cadê o teu, cadê o teu? Me passa um jato aí Ele quer voar Subir, subir Tem um monte Tem um monte Tem um monte A borboleta quer voar Segue reto da casa Tem um monte E aí, Creighton E aí, você, beleza? Beleza, eu tenho Só não sei usar O JC sabe Sabe usar? Eu também Tá bonito É isso Aqui eu passei o brush Passou o brush E fofoque Vai tá pesado Vai tá pesado, velho Cache 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 Tem que fechar o jogo Daí Apaga tudo que você fez Nós tem que sair daqui É, então não sai não Vai depois Tem que ver direitinho aí É só botar assim Configuração Rony É só botar assim Configuração Rony É só botar assim Configuração Rony Original Que ele volta ao normal Bota aí Não tem configuração Botar com a configuração Original Então é isso Armazenamento Início Pera inicial Configuração Original De jogo Vou compartilhar aqui a tela E aí, Cleighton Se quiser olhar então Você tá no Tá no É não Tranquilo aqui Poder olhar Que eu vou ver esse negócio Ó Contabulação Isso É isto É É isso aí Eu devo clicar em aplicar configurações ou selecionar? Não, foi não. Foi? Foi não. Não foi original com a original do jogo. Ah? Não foi, é pra ir, pô. Ele tá com o jogo aberto ainda. Ah, tem que ver com o jogo fechado. Fecha e abre de novo, né? Porque daí ele, como você disse, ele fica regras. A porta dele tá fofada aí nos gráficos aí. Isso também tem que aproveitar que você vai fechar, vai lá na pasta. A pasta onde tá salvo o jogo. Sabe a pasta onde fica salvo o jogo no computador? Então, daí você apaga o cache lá. O cache e o cache temporário. é muito melhor, né? É. Deixa eu ver aqui. Consegui ver até ali? Não, não vi. Consegue ver, Cleit? É muito bem. C.A. 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 DETEFILL C.A. 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 o negócio de armazenamento é coisa ele podia ser assim vai vai chegar na quantidade aí apagar né e aí Emerson Beleza Emerson o joelho sabe como é que apaga essa parte da cash esse ele não faz isso tudo aí não só botar a configuração original que ele gosta normal Pois é rapaz não vai ser o leão leão simular e aí o leão o opa deles jogando PSP veio pelo Leandro o chão e ao Leandro ao Leandro é nós é nós eu gostei já viu sacajou o cachorro eu tô apanhando aqui galera tentando fazer um s2 aqui mas tá o chão agora que bora jogando a pressão papai e aí ele é o se tá ao vivo agora Leandro a chama eu vou dar uma passadinha lá deixar aquele like e aí tá compartilhando a tela aqui é um abraço para você Leandro um abraço para você o shift a Caroline Caroline artes aqui André do caro André do carolinha beleza e a rocha Cadê o Leandro Cadê Leandro e eu só bora que bora fazendo a pressão eu vou lá em configurações antes de entrar o armazenamento início cadê inicial ligada a gráfico né o gráfico avançado aliás restaura padrão e aplicar configurações memória de vídeo excedida as configurações selecionadas requerem mais memória de vídeo que disponível tá e diminua as configurações e não tá diminuindo a gente o rapaz e é André do carolinha a tá eu quero acertar usando tudo não tá não vem achar que era o dela Caroline a configuração gráfico né é memória de vídeo tá no palo e é porque o que eu tô tá usando no talo vai ficar nesse erro aí e como é que eu tiro esse talo é só diminuir pô bota no bota no baixo não bota no médio para se botar no alto no gráfico não tá no alto não tá no alto não tá no alto não olha ó e bota no médio pô bota essa configuração no médio não tá no alto tá muito aí muito alto né Nossa senhora tá alto demais eu não sabia e botar no médio muito alto ali ó é muito alto aí tu quer doido eu não sei o alto eu tenho muito alto eu nunca nem tinha mexido nisso aqui rapaz e aí você é doido bota no alto então no médio médio suficiente o cara fica não fica tão feio não velho e cadê a live do poesada do poesada sumiu rapaz e eu tava comentando é na na live do 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 leandro né mas eu vi se o meu que o meu é é igual o moneycraft e agora alta cheira E aí 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 e agora eu venho aqui né eu tiro do alto aqui também é normal e hoje baixou quase nada ali ó E aí reflexos E aí e os dois nesse negócio tem tudo tá tudo ali tá no outro também e a beijaria ver E aí E aí ó ó e a turma o ficar fica vermelho então ficar azul não fica amarelo ó ó agora ela vai deixa eu botar na resolução padrão aqui eu devo aplicar ou selecionar essa é a minha dúvida aplicar aplicar Ah e aí ele mandou né aí ele mandou eu vou mandar o foto dele aí aí ele reinicia né hoje aí manda foto e manda um pics pics é eu e deixa eu montar aqui porque e eu erro e eu comei minha falinha E aí e agora vai E aí ó E aí eu não sabia daquela questão do que tava no alto e eu achava que era só definir a resolução lá da tele Cleit? Oi? Você tinha fechado Ficou top demais, Cleit o passador de marcha Ficou top demais não falhou não falhou não, é isso aí só alegria já pode chamar de rapaz tá carregando tá botando um café essa hora, velho na hora de dormir tá carregando, Playdown tá carregando tem dois milhões, é? é, tem dois milhões se tinha todo mundo com hack ninguém mata ninguém, então, né? não é? não, quer dizer, não é não tem nem todo mundo que usa tem uns que usam hack aí diferente tem bug no jogo tem bug no jogo a pessoa pode estar usando bug aqui pra se poder ir hum os casos devem fazer essas coisas mais rápido tem que parar demais sem vender tá carregando tá carregando tá carregando tem dois milhões e aí tá carregando e é isso tá dando bom aí, deu bom aí, deu, esse negócio, essa tela aí fica grande toda hora, né do mapa, chama aí pra ele lá, chama aí pra ele lá Marcos, já tá aqui, doidão já tô aí? já tá aqui na sessão como foi que eu entrei? já tá aqui você entrou em, entrar em sessão planetas tô vendo aqui na frente deixa eu só deixa eu só organizar a minha tele, biquem rapidão tem algum cara por perto não, né? tem, eu mais alguém? não tá, beleza se não, eu tô sem retorno aqui galera, vou sair aqui valeu, boa noite valeu valeu valeu, valeu eee eee Uma atovadora Tá explodindo todo mundo Só achar a vítima, isso aí é mais fácil porque quando tu achar a pessoa fica piscando vermelhinha só pra atirar Esse azulzinho não é amigo não, né? Que azulzinho? Tipo, o Tubainha tá aí, o Tubainha, sabe quem é o Tubainha? Ele tá aí na sensação Cadê o cara? Esse aqui é o teu, é? Tá abaixo de mim aqui, é? Não, como é que tu tá? Ah, é mesmo, eu tô acima aqui, ó Você tá vendo sinal? Que eu doido? Tem que matar 10 pessoas, que não é azul Ah, mas o teu tá azul, falou que o teu era rosa Pessoa que é amigo, fica azul Pessoa que é amigo, fica azul Vai matar outro Desculpa E aí É Ué Lô, o teu bão aqui Pode ti ó Ah não, é que eu tinha aberto a live aqui? Na hora que eu fui ver o negócio do Cache, eu tinha aberto o vídeo de outra pessoa. Eu tava achando que tinha o meu... Ah, agora eu achei que o meu tinha bugado. Cadê o povo, velho? Não sabe ver a bolinha, não. Tô vendo a bolinha ali, a amarela por lá. Isso aí atrás. Como é que faz pra essa montada rapidão? Acho que não sei não. Só comer aqui o café se vai ficar. Tem um negócio aqui em cima, um paraquedas. Pega aí. Como é que eu boto para? Como é que ela desce? Aperta a bolinha, só aperta a letra E que ela desce. É não, F. Aperta F. Liga o paraquedas. Se eu pular daqui. Eu morro. Como é que eu faço pra usar o paraquedas? Aí pegou. Aí pegou. Eu nunca ouvi paraquedas. Acho que é R ou R ou R ou R. Sei que só paraquedas não. Se quando tu pula, aparece a letra aí. O moto está virado. O moto está virado. Só não virava aí. Perto, daí que não vira. Quando disse que mesmo Disney não se troca tudo armazenado, cê acaba. O outro lado deve ser um negócio. Então então. Vou pôr lá. Vou pôr lá, vou pôr lá. 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 É, parece que já tem arma, tô com só munição. Vou pôr lá. 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 O que é esse cara chegou aqui? Hey, pôr lá. Vou 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 pôr lá. A letra vir para cá, vou tirar o jato. Conseguiu voar daqui, será? É, 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 está atrás, está atrás, está atrás, está atrás. A letra vira aí. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Take this! No fucking way! Oxi! O que matou? A polícia matou. Mas se eu não está nem entrando em confronto com eles. Vai lá para o jato aí. Já está aqui, só pegar. Relaxa, relaxa. Toma! É isso aí! Tentando! 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 Eu não consigo vergonha. É que eu não consigo vergonha. Eu não consigo vergonha. Eu não consigo vergonha. Hahahaha Vai cá aí Me levanta Vским Vem 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 Vê Vem 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 A rapaz. não consigo levantar? ainda não não consigo levantar? não consigo levantar? não consigo levantar? não consigo levantar? E agora eu vou sair daqui. E aí, Pledão. Oi. O que é que eu saí daqui agora? O jato tá preso. Morreu. Cara, eu vou embora. Chegou dois caras aqui no Hackel. Três. Três, Pledão. Cadê os caras? Ah, douche lord. Ele está morto. Polícia tá doida. Morreu. E aí, Pledão. eu sei o que eu sei o não esse tanque e não é que nem eu não E aí o caralho é chegado atirando aqui ó é ó o jato ó o jato ó e aí eu vou pegar esse jato o chato doido esse jato aqui é eu doido? não, mas é o outro que tá me atirando viu não então pega esse jato aqui pega esse jato aqui que eu tô comendo ó, pega esse aqui ó vem, vem, vem sai daí, pega esse jato aí ae, vai do céu ae, te matou ele? ae, 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 no, meia matou caraca, cadê o jato, cadê o jato, cadê o jato, sumiu? o que é que vai se lascar? ae, já tá se lascou pego ele já? já não conseguiu sair daí não, doido é que eu consigo cadê o jato? cadê o jato? tipo, a polícia não me pega ai, tem um aqui, tem um aqui ó, o maluco aqui fala véi eu griei 10 só ia morrer não é? ae, ae vai pro turninho pra sessão eu ia morrer ae, ae, ae ae pá Vai pegar o jato ou não vai, velho? Cadê, moço? Tá bem aqui, doido. Tenta saber que tu tá mais. Aqui, aqui, ó. Tá cá, reto pra cá. Peraí, eu tô fugindo da polícia. Tô indo aí. Vai entrar logo aí. Entra. Ai, não é tu não. Olha. Ai, meu Deus. Ah. Esse cara todo tava aqui, mano. É tu não. É. 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 A gente viu o que eu sabia que já foi com a machine com a polícia véi É porque o cara tava atirando em mim, rapaz. Eu dispari e a polícia veio, hein? Ah, eu não tô nem vendo já, papai. Tu sabe que tu não é imortal. Ah, entrou pela limusê. Aqui, ó. Vai lá. Tá boa. Vai lá. Vai lá. Tá boa. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tá boa. Amém. 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 Caraca. Eu não sabia que dava para botar o ângulo de dentro do. Do jato. Amém. 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 Tá pronto, pedá. Tô vando, quem tá vindo, tô vando. A pessoa mata a pessoa, aparece na tela aí, pra enarar uma lança aqui, pra enarar uma lança aqui. Por que que essa imagem do óculos aqui é muito feia, a tela lá no escuro? Por que que eu tô na imagem de dentro do jato? É só sair. Hã? É só sair, pô. Eu não gosto de sair cor de dentro da via murcha. Não, não. Por que a gente pode, por que a gente não é como? Isso é chato. Virei o jato. E o que? Derrubei o jato. Que jato? Já tá aqui. Tu pode derrubar até que venha, se pode não. Como é que eu desviro ele? Eu não sei. Eu não sou vidente, nem mágico. Eu tenho virado de roda pra cima, menina. Como é que tu tá? Onde? Ó, também tem o avião chegando. Pega esse avião aqui, que esse avião é mais bom em que tu não andar. Cabe. 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 Ah, eu estou aqui, eu estou aqui, então vem aqui, eu estou aqui, doido, pode ver não, aqui em cima, em cima, em cima, em cima, do viaduto, ah, do viaduto, eu estou esperando eu chegar para pegar o avião, não, eu não, certeza que não, é tu, velho, estou passando aqui, eu vou lá, não, estou parado, eu estou a pé, Tô sim doido Tô parado aqui do lado do avião Fica aí, fica aí, fica aí É tu, tá rindo como é tu? Ah, agora é, mas falou que tava no viaduto Fala eu no viaduto Pois é, mas é lá o viaduto, eu não tava vendo o viaduto Entra aí, entra aí Ué, ele não sobe fácil não? Vai usar o avião mais fácil do mundo É porque o outro é no shift Tá com uma formacinha infinita aí Bonito, infinito Ah, essa visão aqui não dá pra ninguém não Viste tudo preto dentro Ah, essa visão aqui não dá pra ninguém Ah, essa visão aqui não dá pra ninguém Ah, essa visão aqui não dá pra ninguém E aí E aí A ideia d'água Agora agora não espera aí Eu acho que eu vou finalizar para ver E aí Até amanhã então Tocou um avião leve desse cara caindo d'água Vacila hein Cadê o Wi-Fi Alive? Então até amanhã mais tarde Wi-Fi Alive? Não foi mano Então a gente chama a polícia aqui Fala então Tá aqui na tua squad beleza? Beleza valeu valeu Boa noite Valeu E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.